Música 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 São um carro Música 47, no dia 5 de fevereiro de 2019, no norte do céu de Santa Maria, apareceu, apagou e agora sangueu novamente, para ver o que acontece agora. O que acontece agora? Tem uma outra lá em cima, só vi que essa tinha se apagado antes, ó, tá se apagando. Apagou, caralho, puta que pariu, e lá de cima segue acesa. Não deu lá, apagou, ih, caralho. Já não deu de novo. Bem fraco agora, ó. Apagou. Tava lá em cima, agora já tá mais fraquinha. Esperava que ela acende de novo. Tava lá em cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Acendeu, velho! Acendeu de novo Só para não dizerem que eu estou louco Lá é um prédio Bem em cima do prédio Mas lá não é Bem em cima do prédio